A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh meu, não vejo que sou eu! 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 E Vossas Excelências, podem ter a certeza que se levarem este televisor vão muito bem servidos. Oh, 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 oi! Vigai aí para o Primeiro Canal. Primeiro Canal. Se comprar o seu televisor nesta barraca, arrisca-se a apanhar um grande barriga. Ah, muda para a segunda, muda para a segunda. E também temos cunas. Agora, a melhor música. A melhor música é qualquer parte. Nem pense nisso. Vai ser para mim? Morri. Ótimo! Faz ao meu velório e aproveito para te dizer o que quero. Com o que então? Um mercado paralelo, não é? Ah, Santinha! Cara, a mãe linda de policiazinha que tem uma injustiça a nascer pelo menos. Subchefe! Chefe! Ou até comissário! Olha, era a que tenha culpa de nada disso que me acusam de fazer mercado paralelo. Eu nem sei o que isso é. Ainda se me acusarem de fazer mercado circular, aí eu acerto. Acerto, mas não tenho culpa. Os seus colegas é que têm, porque passam a vida a mandar-me. Circula! Circula! Eu sou abrigada a fazer mercado circular, hein? Olha que finiquíssimo! E Deus, eu sei que estás piuça comigo. Não te posso nem ver. Não podes ver. Não posso ver? Pode, pode ver à vontade. É material de primeira. É a primeira vez que me acontece uma coisa destas. Sabes o que é que eu digo de ti a toda a gente? Vê-la e amá-la. A amá-la para mim não presta. A amá-la não presta? Presta-te um santinho. Estou-lhe a dizer que é material de primeira. E vocês os dois importam sair daqui para fora com essa conversa que me estão a estragar um negócio? Ah, Dulce! O que é que foi isso? Então vocês saem do seu serviço? E deixem-se ao que é por isso que desviste às moscas. Oh, Sra. Cris, não ficou só às moscas? Também lá ficaram uns periquitos e uns papagaios? Volte para o trabalho e não me responda. Você não se arma em queira pau de corrida comigo que sobe-te ali sem animais, hein? Com certeza, Sra. Cris. Já te fizeram uma ficha bem feita. Como está, Sra. Cris? Como está? Diz-lhe que não tenho o prazer de conversar consigo e a senhora, às vezes raras pessoas com quem se pode falar aqui neste canto. É natural, Sra. Cris. Eu tive princípios. Sim. Quando é que se criou? Sempre encalhado. Sempre. Mas, olhe, fico sabendo que os meus antepassados tinham um castelo daqueles com ameias. São ameias. Tássico, Dona Guida. Dona Guida, para continuar os seus antepassados, trocou ameias por sapatos. Tu, sra. Há, Tássico de Hermano. É, eu te viro. É, eu te viro. Não, 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 não. É para o Júlio. Partiu, Dona Vril, vai dizer, partiu. Partiu, mas sem espreitar. Vá sois muito batutareira. Oh, batuteira, e eu? Oh, dona Brilheira, eras que já te parti com tanta força Vós, Duque, é que sois mais batuteira que os co-boys do sketch do salão Por causa de esconderes as cartas na manga, sua Alteza desistiu de jogar connosco Acabou-se o King E jogais ao burro Essa é do burro, é fiada para alguém Para ninguém, Duque, para ninguém Duque de paus Essa é do Duque de paus, é fiada para alguém Para ninguém, Duque, para ninguém Para ninguém, Duque Sou fantasma do castelo assombrado Faço o cu, ninguém se acusar Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Eu estou a ensaiar a paldição para a ópera Ópera, o que é isso? Não sei, mas pelo nome deve ser Coisa de Oprário. Oh, oh, Ibnurã, seu feudal, eu só vos perdoo porque nesta Idade Média a ópera ainda não foi inventada. Ainda só vamos nos cantar de amigo. Não, o Oprário, ainda só vamos nos servos da gleba. Ai, 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 filha, olha, leva ao baralho. Mas se o senador Pinalantara quiser gratificar, não aceites que eu deixo de separar a corjeta foi-me para se complementar. Corre, corre, ingrata, leva ao baralho das cartas cortadas. Espera, já te esquecias aqui no chão do alto. Mas que rebaldaria é esta? Está tudo doido. Não, tudo não, mas a maior parte está no alto. Dizias, tu fez uma audição para a ópera. Dizias, abriram um concurso para novos fantasmas. Então quer dizer que nos vais abandonar. Sim, se eu passar na audição para Fantasma da Ópera... Eu vou sair daqui, tornar-me um cantor do mais belo cantor. Calma, espera aí, espalha-te ao comprido. E eu não vou, não vou, não vou. Eu vou cantar para a ópera, vou ganhar muito dinheiro. Ganharás mais a Fantasma, já vi essas no estrelheiro. Um Fantasma musical, como eu não há com certeza. Fantasma já é na rádio, a música portuguesa. Se por cantar do horror, pensas nos ver assustado. Só quem cante bem pior, e tenha riscos gravado. A gente ouve e não crê, é um susto, ele pê. Eu vou soltar a preceito, um dó de peito estreiteta. Deixa lá o dó de peito, e também lhes é dó de gente. Deixa lá o dó de peito, e também lhes é dó da gente. Põe-lhe lá, de barro, dó, 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 dó. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Põe-lhe lá, de barro, dó. Tenham-me a Zé-Dó de nós. E até para a vó, dona Briolanja, para além do fantasma, ainda por cima era sonâmbula. Ah, sim, dona Vida, mas que curioso, que curioso. Mas o sonambulismo é hereditário. Oh, 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 diz o senhor, não sei se o sonambulismo é hereditário. O que eu sei é que aqui dentro ninguém chama a sua madrinha herediturada, que eu não deixo. E qual seria o melhor remédio para o sonambulismo, a senhora querida? Bom, dona Quiga, o que os médicos têm aconselhado mais este ano é uma cerca de arame farpado à volta da casa. Mas, não, tens o que me incompletas? Sim, incompletos lá. Vós até para aí se embora que eu venho coisas incompletas. Aqui, eu sou-me tão honesto, viu? Incompleto será eu. Mal acabado é a sua família. Oh! Vai para trás de uma das três, de figas. E... Vai para uma crise. E tal lado na garganta. É o queimor alegre. Tala, 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 tala. Tala, 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 tala Mas o que é que você diz chiclete? É muito simples. Chiclete à portuguesa já não há. É só tabletes estrangeiras com todos os nomes expeditos e recheios trambólicos. De maneira que eu pensei que há à portuguesa. Só chiclete! Ah, fruta! Chiclete! Estou lá, mas você assim está a prestar o nosso serviço à língua? À língua! Ah, siriveja fresca! Siriveja? Oh, veja, explique-lá-ia. É também muito simples. Você vai a qualquer tasca por esse país fora. Por mais manhosa que seja à barraca, o que é que encontram? Travejo inglesa, holandesa, alemã. Então eu pensei que há à portuguesa. Só a siriveja! Ah, siriveja fresca! Ah, fruta! Chiclete! Mas eu estou agora a dizer de estrangeiro, não é? Estrangeiro não, que é isso? E no outro dia eu comprei cinco pastores. O vendedor disse-me que era um de São Bartolomeu do ensino. Ah, maria! Oh, chico Alfredo! Deixa lá falar à tua autora que ela me teletrava. Já fui mais! Andá a perder a cultura? Não, não é isso. É que desde que mudei de vida pago menos letras. Compre mais a pronto! Ah, fruta! Chiclete! Ah, siriveja fresca! Siriveja, chiclete! Então você acha que toda essa receba porque eu não amo? É resistência! Sabe, qualquer dia você vai à pesca no rio Bartagos e apanha uma tainha. Deve trazer uma chapa na guela a dizer, tainha do reino. Vai para abrir a água da torneira e lembra-se de pagar uma nova taxa, porque em vez da água do alviela é de Vichy. Compra sapatos franceses, camisas italianas, pão suíço, cueca espanholas. Ah, frutas e guete! Ah, siriveja fresca! Não é capaz de ouvir isso tudo. O que não há é vergonha. Vergonha! Vergonha! Pela teoria desta amiga vai ser a palavra que nós vamos utilizar para desvergonha. Pelos vistos também já começa a faltar um bocadinho. A qualquer dia vai ter que ser importada. Quem don't cry já não mama Na Europa portuguesa Em vez de bebe é a cama Que nos foi feita a francesa A liberdete e sardinhas Há violiscas com elas Cá só ficam alfacinhas Pimenta foi pra Bruxelas Se queres tinto do cartacho Tens que ir bebê-lo ao Orly Por isso eu nunca mais vi Nunca mais vi um borracho Já nada é como antes Agora é tudo estrangeiro Os lovas são os amantes Com a fé é o barbeio Quem don't cry já não mama Se é a portuguesa Em vez de bebe é a cama Que nos foi feita a francesa Que nos foi feita a francesa Que nos foi feita a francesa É o queimbo alegre Da-la-la-la-la-la-la-la-yupi